Não, a gente só veio pedir só no drive-thru. Ou eles estão lá atrás? Ih, 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 tô vindo atrás! Ok, família, vamos começar o dia já se incomodando, né, mano? Estamos com a mini lancha ali, a gente tem que fazer algumas coisas nela. E hoje a gente vai tirar mais um dia de lazer. Vamos explorar lugares que a gente não conhece, galera. Tipo assim, vou dar um spoiler. Tem um navio afundado lá em Floripa, que eu quero visitar esse navio. Eu não sei chegar, eu sei a praia que ele tá afundado. Então, a mini lancha tem que tá reformada. E hoje, o Téu Amaral chegou aí pra fortalecer nós. Vai ficar uma semana com nós? Uma semana? Só de conteúdo. Caraca, velho. E eu não vim sozinho. Cadê o Ronaldo, mano? Ele ficou de mau humor, cara. Sério, mano? Você viu, ele não desceu do carro. Vamos botar ele sentadinho na mini lancha, tomar um arzinho. É, pra ver se ele limpa a cabeça. Fechou. A gente tá aqui, galera, ó. Tem uma loja de barco ali, eu preciso comprar uma hélice. Preciso comprar uma hélice, que essa aqui já era, ó. Tá toda quebrada. E, mano, um detalhezinho, se tiver quebrado, já não toca bem, tá ligado? Ah, é? Ah, fica... Fica tremendo? Cara, perde força, né, mano? O motor já é fraco. Não que é fraco, o motor é bom. Só que, cara, nós vamos sempre em três cabeças aí dentro. É um barquinho pesado isso aqui. Eu preciso comprar um cabo desse aqui também, ó. Que arrebentei. Arrebentei, fui tirar ali, não tinha paciência. Peguei, arrebentei o cabo. Preciso comprar também um comando. Só que isso aqui é caro, mano. Isso aqui é R$1.000. Caraca, mano. Isso é caro, galera. Porra, eu não aguento mais nessa merda aqui, ó, cara. Sempre dá problema. Não que dá problema, mas, se for assim, ó. Às vezes eu vou fazer uma take de drone, eu preciso que alguém pilote o bagulho. E aí o cara fica se batendo, mano. Porque tem que dar, ó. Uma manha que o cara tem que fazer é assim, ó. Que tá normal, tá no neutro, né? Aí você tem que subir o giro um pouco do motor. Engata. Aí você pode acelerar. E aí, tipo, se eu comprar um comando simples, ele é só uma alavanca. Você vai apertar, ele engata automaticamente e aí você já vai acelerando. Aí é da hora, hein? Aí vamos por, é muito fácil. Aí tem a ré, entendeu? É só um mancho desse pra frente e pra trás e não tem segredo. Agora esse aqui tem dois. É, daí tipo assim, ó. Ele vai fazer uma vez só, né? Ele engata e já acelera. Caraca, mano. E aí é um cabo só que vai fazer essas duas funções aqui de engatar e acelerar. Quer ver como é que é por dentro desse motor? Ó. Ó o sistema aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Esse é o acelerador, ó. Aqui acelera. E esse é o que engata. Isso aqui já tá travado, né? A oxidação, né, mano? É o cuidado que o Jonas já tem. Vamos ali na loja, mano. Vamos ver se pode deixar assim mesmo. Vamos ali na loja, galera. O cara sempre tem que olhar a hélice. Tem que olhar o cabo, mas vamos ver se eu consigo desenrolar com ele ali um comando também. Que hoje a mini lancha vai receber coisas novas. Cabo novo, cabo da direção ali também já era. Então a gente vai deixar ela, ó. E vamos explorar Florianópolis hoje. Explorar tudo. Tem um navio afundado lá, mano. Na praia. Tem um navio afundado, né? Tem que ver esse navio. Caraca. Mas é fundo ou não? Na praia ainda. Sabe nadar, velho? Eu sei. O marzão é... Vamos comprar as coisas aqui. Mas não planejamos encapotar a mini lancha. Não, mano. Jamais. Mini lancha é seguro. Eu digo que é seguro. Rapaziada, deu boa. Consegui achar o comando. Só que eu não sei o preço ainda. Aí... Tô torcendo que seja mais em conta, mano. Que o caralho da loja, ele falou que tem comando de dois mil real, mano. Daí dois mil real a mini lancha ainda não merece. Vamos botar um mais simplesinho. Vamos ver o preço ali primeiro, antes de nós falar alguma coisa, né, mano? E quem vai me ajudar, galera? Comprar o comando, o Edinho e o pai do Enzo, mano. Ontem eles estavam lá, a gente reformando a lanchinha. Aí ele... Aí ele falou que ia fortalecer nós aí. Então vou passar o preço pra eles aí. E vamos ver se vai dar break. Ih, tá louco? Todo dia, né, Nessa? Então fechou. Eu dou a volta da quadra. Vamos fazer uma pressão pra nós? Com certeza. Que hoje a mini lancha vai... Ah, essa carreta mudou também, né, meu querido? Ah, aquela oxidou e a polícia levou, né? É. A polícia bateu os olhos. Eu vi, eu vi. Essa aí é top. Daí, mais ou menos. Vamos ver até quanto que vai durar, né? Mas é novinha, é novinha. Bonita, né? Topzera. A melhor marca é novo, né? Então, tchau, Psicomando. Vamos ver o preço aí, então. Deixa eu mostrar já aqui, galera. Ó, estamos vendo os cabos já. Tô até com medo de quando ele falar o preço. É 300 pilha cada cabo. O cabo vem na caixa. Ah, ele é. O cabo vem na caixa é 2. Você entendeu? Essa aqui, ó, galera. 900 pilha, mas com desconto vai dar uns 800. 800 pilha. Esse teu ali é o Mercury, né? É Mercury, aham. E mais uns... Cara, 500 de cabo. Fácil. Quanto que dá? 1.300, 1.400. A mini lancha merece isso? Cara, eu acho que ela merece. Ela nunca, nunca deixou nós... O Jota tá querendo comprar direção idólica pra lancha. Só que é o problema, cara. Só que é o problema. Temos que arrumar e depois ir testar ainda. Isso que é o problema. Daí nós testamos aqui perto antes de nós ir lá pra longe. Aí nós testamos no Rio, né? De teste alto mar. Olha que massa essas ancorazinhas aqui, galera. Olha aí. Imagina, a mini lancha merecia uma dessa aqui também. Sabe? O nosso é um ferro, mano. Você tá apaixonado por ela, mano. Ah, cara. É massa, cara. Que gosta de barco vir em uma loja assim, né? Que tem vários produtos da hora. Esse aqui é universal, ó. Só que o furo é pequeno. Ah, verdade. Deixa eu ver o parafuso lá. Eu quero ver a gente instalar isso aí. Não ter que cortar o casco. Vamos ali na oficina, melhor. Que tem as chaves, coisa. Não sei se tá aberto, né? Vamos ali. É, talvez ajude. Porque daí tem alguém que sabe o que tá fazendo. Tá explicando pra nós aqui, né? É. Comando... Mas você sabe como que é, né? Cara, eu não sei. Você fala assim, ah, é 20 minutos pra instalar. É uma tarde. É uma tarde, cara. Eu digo que na mão se ir lá, cara. Acho que a gente consegue. Ah, vamos fazer o mais rápido possível, né? Eu acho que dá boa. Ou assim, cara, eu digo, ah, não dá pra analisar do jeito que tá. Dá pra analisar do jeito que tá. Dá mesmo. Do jeito que tá ali. É só trocar o cabo. Motor vai e aderência. Qual o cabo que quebrou? Acabou o do engate. Só que eu faço o manual. Ah, daí você faz na mão. Manual, daí você acelera. Dá pra ir. Mas à noite você não faz a função aí. Mas não sei, vamos estudar. Oh, e esse aqui... O que aconteceu no ano passado? Isso aqui, cara, não sei nem como que apareceu na minha lanche. Que alguém doou pra mim, sabe? Molhou pra lanche. Esse é classe 2, hein? Da Alto Mar. Esse que tem essa... Isso aqui é da Alto Mar. Tem que colocar quatro coletes, mano. Tem que colocar mais dois. Tem que colocar antes que a Marinha Zé. Ficou com nós. Mas não, ficou uma bonita? Não, tá insana a lanche. Hoje nós vamos derreter o kit. Tá pintadinha e tal. Tá, obrigado, tá, doutor. Obrigado por ser aqui. É nóis. Então já compramos uma hélice. Hélice nova. Olha o que eu vou fazer. Vou marcar o dia. Eu vou combinar lá com o instalador. Deixa eu ver. Eu tô achando que esse aqui. Aí tem assim, tem cinza. Fazer esse acabamento aqui, ó. Aí a gente faz isso aqui. Olha aqui como vai ficar bom. Nossa, vai ficar bom, né? Pra bater no deck, né? Isso. Eu mando ele firmar isso aqui. Dá pra deixar no deck. Eu sei como tu é. Não, é perfeito. Obrigado, tá? É nóis. Fazer bem firme. Eu sei como eu é um... Eu... Eu... Eu combino com o tipo. Aham, não. Fechou? Só me dá um alô aí que... Aqui, opa. Aham. Nossa, vai ficar bom, né, cara? Fica top, ó. Desse jeito aqui vai ficar perfeito. Fica top isso aí. Isso aí a gente fabrica. Vamos botar. Aham. Vamos estar. Vamos marcar. Só me dá um gritão aí que... Aham. Chega na hora. Abraço. Nossa, galera. Olha o tanto de coisa que a Mini Lanche comprou. Mini Lanche, velho, livro. Vou ter que sortear ela agora, né? Vou ter que sortear pra vocês a Lanche. Tá zero, mano. Nossa, você vai perder uma hora, mais ou menos, né, cara? Pra comprar os negócios. Caramba, mano. Mas a 9, hein? Pois é, cara. Agora o acelerador, ó. Você vai fazer assim, ó. Só com o ponto dos dedos. Quanto que a Ana gastou, mano? Cara, olha aqui. 2.342. Só que com desconto ficou 1.991. Zero o caixa. É quase o valor da lanche. Zero o caixa. Zero o caixa. Ah! Ô, mas o bagulho ficou... Vai, ó. Vai ficar bom. Galera, a gente vai pra Floripa hoje. Eu vou levar a lanchinha. Nós vamos do jeito que tá, mano. Não vou mexer na lanchinha. Vamos só colocar a hélice nova ali em casa. Pegar mais um colete. Estou esperando o Franela chegar. E a gente vai pra Floripa. Vamos, mano, no Rio do Jacaré. Vamos numa isla. Vamos num navio afundado que tem lá. Vamos passar o dia todo explorando. Já é tarde, né, cara? Só almoçar rapidão agora. Mas dá tempo, mano. Sabe que eu saio gravar 3 horas da tarde e eu faço tudo. Ah, dá tempo. Assim, não tem horário pra voltar, mano. Tem lanterna. Só não pode perder o rumo da casa. Fechou, família? Vem com nós aí. Deixou o likeão. Se inscreve no canal. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um jogo, mano. Eu tava demorando pra divulgar esse jogo, galera. Mas, ô, tá bombando já, né, mano? Tá. O jogo, né? Daqui a pouco vamos mostrar pra galera? Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar lá jogando. Agora a gente atualizou e tá... Tá filé, né? Tá filé. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá na hora. Tá na hora. E aí? Ô, tu que patrocinou o bagulho, mano. Galera, ó. O que a gente faz com coisa velha, ó? Pior que o Tchô lá... Ai, Deus do céu. Vai quebrar mais ainda. Ó, o Tchô lá falou que disse que ia estragar até o motor, mano. Se não tivesse trocado. Sério mesmo? Então olha pra ele, ó. E foi um passinho de tirão. Caralho, Jô. Não tá assistindo. É isso nova, patrão. Eu tô emocionado, irmão. Caralho, é um bagulho novo, mano. Mano, o Lanchão tem 8 anos. Acho que é a primeira vez que ele troca mais. Não, sabe quantos que a lanchinha... Sabe quantos que a gastou na lancha, mano? 2.300 reais, mano. Ah, mano, mas é melhor do que nós ficarmos no bar, né? Mas agradecer aí o Enzo que mandou um pix pra nós, hein? O Enzo? Mandou mesmo? Mandou um pix, mano. É mesmo? Ô, Enzo. Valeu, manda mais aí. O Edinho disse que vai mandar também. Tô esperando, Edinho. Porque, galera, eles ontem estavam reformando a lancha deles, que falaram pra mim, ô, João, tá abandonando essa porra aí. Vai lá e compra um novo que nós paga. É, mano, olha aqui o estado do bagulho. Ô, nós quase ficamos no mar, esse dia, mano. Aí, tipo assim, ó. A única coisa que nós temos que fazer é divulgar o canal do Enzo aí, mano. Ô, Enzo. Escreve o canal do Enzo aí, né, Piazada. Ô, pelo amor de Deus, mano. Mas isso aí é propaganda. Pô, mas tem que apertar esse bagulho direito, hein? Senão o João vai ficar, ah, vamos perder a hélice no meio do mar, mano. Pô, João, até é, né? Pô, mano, mas isso tá apertando com o alicate, cara. É o tipo de propaganda que tu faz? Ah, mano, chega e deixa eu falar. Pô, eu acho que não pode apertar, tem o sangrado. Não? Só dá mais um apertar. Ah, verdade? Senão não gira isso, né? Não, senão vai azedar. Qual que é o canal do Enzo? Enzo. Então, mano, o Enzo. Ô, seu porra. Não, mas já estamos incluindo o canal dele, mano. Ah, não, é isso aí, mano. Galera, vamos pra Floripa. Olha a gambiarra. Não, mano, não é gambiarra, não. Não, João. Isso é serviço de primeira. Adaptação técnica. Sem um alicate, sem nada, como é que trabalha, né, mano? Ó, ô, João, você nunca pensou, velho, em ser um caralho, João, até agora. Tu ganha meu respeito. É, tu não vai, né? Que um alicate de cortar cadeado, mano? Aí, agora vai dar boa. É mesmo? Qual das coisas? Isso, pode bater em cima que ele já... Pode ter problema, João, então. É assim mesmo. Tá bom, já foi. Agora só dobra aqui a pontinha e já era. Dobrou uma pra fora e a outra pra dentro. Agora ele tá. Agora que ele reformou a lancha, agora tá de novo. Não vai sair, né? Não, tem... Parece que tem que entortar pra fora, mano. Aqui, ó. Um é pra fora. Ah, é que ele entrou de lado, bagulho. Tipo, ah, pode crer. Peraí, peraí. Ah, tem que ter um alicate, mano. Não dá pra trabalhar assim. Ah, mano, tem aquele alicate de regulagem só, João. Só hoje, galera, já gastamos R$1.900. Ui, João. O azedou, né, mano? Mas é doido de vez. R$1.900? Sem grana já, viado. Eu tô liso também, mano. E agora? Ah, mano, vamos jogar no Subway Surf, hein, mano. Bote aí. Faz um dinheirinho? Ah, tu não faz, mas larga na minha mão aí pra tu ver a parada, se não vira. Ah, mano. Ô, não é possível que tu só perde dinheiro. Perdeu R$2.000, viado. Eu perdi, mano. Eu investi R$2.000. Ah, investiu. Eu tô pensando em sortear minha lancha, mano. Ui, João. Porque assim, galera, eu tenho um iPhone 15 ainda pra sorteio. Só que essa semana eu vou dar um tempo, mano. Porque é a maior função, mano. Ficar fazendo stories. Eu não gosto. Capitão a hora divulgando. Ah, merda, né? E agora que a lancha tá arrumada também. Já entrega zeradinha pra galera. Então, mano. Pô, sortear a lancha? Eu não quero sortear a CJ. Eu quero crescer no sorteio, mano. Quero comprar, eu quero ficar rico. Igual o buzeiro lá que fala. Não sei se chega lá, mas... Mano, eu queria ter a lancha. Ia ser muito da hora. Então, mano. Eu acho que a galera ia comprar por bicharia, 20 centavos. Nossa, ia, né, João? Ai, ai, ai. Essa é a dupla, é nóis. Tá sem internet. Tá bom, porque não é fácil. Será que é aquela montana? Você participaria? Fala a verdade. Certeza. Pra ganhar lanchinha, mano. É mó da hora. Imagina, você bota uma corda, leva a gata pra fazer a wiki board, mano. Ah, baita lancha, mano. Só que daí, conforme, pô, a gente comprou tudo novo ali, né, cara? Ah, mano, é o seguinte, ó. Acho que não duraria um dia na minha mãozinha. Ah, isso não tem dúvida, né? Pum, e passa reto nas curvas e bate nas pedras. Baixa a bolinha, baixa a bolinha. Dinheiro, o Jonathan pediu pra eu fazer uma grana aqui pra nós, naquele modelo. Eu tô com 120 reais e eu vou botar 30. Tá ligado? Vou botar 30 pila aqui pra fazer aquela jogada de mestre, tá ligado? Naquele... Cadê o Jonathan? Jogada de mestre. Então acompanha nós, tu por nada. Nós viemos comprar uma corda, viemos comprar uma roldana. Viemos comprar uma par de bagulho aí pra gente vai fazer uma tirolesona. Então acompanha que eu sou bom no bagulho, ó, irmão. Pega a visão, pega a visão. Opa. Mano, é que eu sou bom, tá ligado? Agora o Jonathan vem com esses dedos de cavalo dele. Umas patas de... Mano, de mula, né? E daí ele quer... Ui, foguetinho. Foguetinho. Uhul. Foguetinho. Vem com nós. Mano, aqui vamos fazer a parada, tá ligado? Então é o seguinte, o Jonathan perde. Ontem eu também perdi 20, tá ligado? Mas agora eu já recuperei. Ontem mesmo eu já recuperei a parada. Então vem com nós. Sai daqui, mano. Tu vai me atrapalhar, viado. Ô, 40 pila já. Quanto que precisa? Cara, aí vai dar 120 com 37. 120? Nossa, 28 real um alicate. 120 real? A corda, né? Meu Deus, Jonathan. Se eu comprar corda, se eu comprar um alicate, comprar um pedaço desse arame. O que é esse arame? É pra carretinha. Tá, eu vou tirar, Jonathan, assim que aparecer. Caraca, você é bom mesmo, mano. Ah, mano, eu tento ser bom, né? Que isso, senhora? Que isso? É um Everest Press literária. Mudou pra outra fase já, mano. Tá, mano. Que outra fase? Eu vou retirar. Tá, 70 pila. Vou fazer mais. Fechou? Então, pra o que tá? Ah, 70 real! Boa. Agora vamos comer um mech, né? Que comprar corda? Vamos comer um mech, viado. Tamo na estrada já, tô chegando no pedaço já. Daqui a meia hora, estamos em Florianópolis. E a gente vai ter que achar um local pra descer essa lancha, mano. A gente tá pesquisando aqui a praia que esse navio tá afundado, mano. Mano, a praia é aquela ali, Jonathan, mesmo, ó. É navio naufragado há mais de 60 anos, viado. Tá. Caralho, viado. E dá pra enxergar, né? Mano, diz que... Com o drone dá, né? Com o drone. Mano. Só que eu pensei, se tem um navio dessa proporção, desse tamanho, afundado, é mar aberto. Entendeu? Não é na Bahia já. Um navio desse não ia atracar ali na Bahia. Ou é, né? Não sei. Ah, mano, eu vou ler uns bagulhos aqui, ó. Vê o nome da praia, só por favor. Mano, eu sei que o nome do navio é Guarará, viado. Não, o nome da praia é que ele tá afagado. Não, o nome da praia, eu acho que é a atração na praia Pântano do Sul. Ah, não sei se é essa praia, mano. Ah, tá escrito aqui, ó, Pântano do Sul. A praia Pântano do Sul? Pântano do Sul. Nossa, vamos ver a bucha, então, mano. No sul da ilha de Santa Catarina, viado. Que ilha que tem em Santa Catarina, Jonathan? A ilha de Santa Catarina. Florianópolis é a ilha. Tá, vamos fazer o seguinte, então, rapaziada. Vamos chegar em Florianópolis. Vamos passar lá no Rio do Jacaré. Fazer uma tirolesa, eu já falei isso, né? Já, mano. Não falou não, na verdade. Ah, mas vamos fazer a tirolesa, pai. Pra ela, nosso dublento de cinema. Ih, azedou. O que é aquilo ali? É um pinheiro o teu carro, Jonathan? Isso é uma Ford Ranger, né, mano? ABS, motor de tração, airbag, que mais? Isso aí já faz disque, assim, já é sensor, mano. Isso aí tem que... Vai parar o bagulho, mano. Vai parar a certeza. Ó, Jonathan. Isso aí, ó, vamos ver se não tem dinheiro na conta. Sem tag. Ah, foi, foi, foi. Ô, Jonathan, eu digo o seguinte, mano. Cara, eu acho que ainda tem que pegar um avião, mano, pra chegar aí. O que vocês acham? Chegar onde? Pegar um avião pra chegar aí, mano. Aí, ó. Ô, não faz eu passar do Ed, que eu esqueci o tanque de gasolina lá. Ô, Ed, ó, estamos chegando. Liga pra ele, liga pra ele. Bom, galera, vamos meter marcha. Florianópolis é o palco do destino. É o palco do destino, né, mano? Já vou ligar pra ele. E a resenha vai ser grande, mano. Oi, que isso? Oi, 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 Edou. Caraca. O que foi isso, ó? É o E.T. aqui, viado, fazendo as telecomunicações dele. Eita, porra, que susto, viado. Você tá ligando no som, cara. Ah, caralho, que susto, mano. Que susto, mano. Foi bem na hora que você freou, fez o barulho, mano. Nossa, parece que é os freios que estão derretendo. Paz, e lá, estamos com a mini lanche engatada ali, a mini lanche, tá trancos e barrigos. Meu Deus, o caminhão tá vindo espantando o mosquito, olha ali. Meu caralho. Que perigo, mano. Parece que tá caralho e pau dirigindo. Chegamos, galera, em Florianópolis. Agora é achar uma rampa pra gente poder descer a lanche. A bela lancha, né, mano. E o dia que veio a beiranda, aquelas... Eu acho que nós achamos, mano. Até aqui embaixo, olha ali, ó. Será que não? Olha a ponte lá, ó. Cara, já subi lá em cima daquela ponte lá, ó. Não tem o que eu não faça, né? Sério? Não tem o que eu não faça, né, mano? Cara, eu já subi lá na ponta, ó. Como, mano? De noite, né, claro, né? Chegamos. Olha, nossa. Eu acho que vamos lá no Rio do Jacaré, mano. Fazer a tirolesa e depois nós achamos uma Rambo pra descer. Mas tem que ver, na real, onde é o navio, mano. Afundado. É ali na Guarabirica. É Guarabirica. Então, já joga no GPS, dá pra ver quantos carinhos me dá. Aquele navio lá de Balneário quase, né, mano? Até aqui de mini lancha, né? Cara, foi um rolezão, mano. Pegamos o trânsito pra caramba. Acho que a gente teria chegado antes, até. Cara, mas demorou um pouquinho porque ela veio parando nas ilhas, mas... É um rolezão, né, mano? Não, a gente só veio pedir só no drive-thru. Depois a gente... A gente já vai descer ali na frente já. Fechou? Muito obrigado. Desculpa, obrigado. Ih, vai cortar o pneu. Passa, John. Mas muito obrigado, tá? Desculpa aí o incômodo. Ah, a rua tá lá dentro, pra deixar. Fechou. Bravo. Ah, mano. Não tem monta, a gente não tá na rua. A gente não tá na rua. Opa, moça, tudo bem? O moço ficou bravo com a nossa conversa. Eu fico bravo lá, mano, tá ligado? Você que vai pagar? Salve. Você que vai pagar? Ah, mano, eu que vou pagar o bagulho. E quanto estão achando que eu tô quebrado? O policial falou que não pode andar na lancha na rua. Sim, mas não vai andar na rua. É, não. Eu falei pra ele que a gente vai andar na caminhada. Ah, vou ter que andar na casa dele. Eu fico puto já. Você vai acertar? Mas aí... Vai ficar na conta do Jonathan, mano. Pode, pode, chaca, paga. Eles falaram que a multa vai chegar. A multa vai chegar, irmão. Falaram isso. Falou, mano. Ah, mas eu tô nem aí. Não é pago, né? Dinheiro é troco. Sério que eles falaram isso? Falaram, mano. Mas eu, então... E a gente só tá na trave tru. É que o tiozinho ficou bravo, mano. É, mano. Só porque eu dei um grito ali. Ô, moço, desculpa aí se eu gritei, tá? É que eu me emocionei. Mano, será que a multa vai chegar mesmo? Eu acho que não sei, né, Jonathan? Muita pisada, né, mano? Muita pisada, né? É, né, mano? Cusão, né, mano? Como é que se foda, né, mano? Você que vai acertar ou não? Não, o Jonathan que vai pagar, irmão. Não, você tá ganhando um monte de dinheiro. Fez vídeo ganhando 78 reais agora, pô. Era só pra corda, 70 conto? Tu paga? Tá me chamando de quebrada. Ah, mano. Papai Banca. Papai Banca. Papai da Pandora. Ah, ele é uma multa, então, cara. Ô, mas sacanagem, a gente não tá na rua, mano. Não, mano. É que aqui é um... É um... Ah, eu vou ser obrigado a humilhar os caras, né, mano? Mas o lanche, olha lá que pega, né, moça? Ô, fechou. Pode achar que eu pego aqui? Tu pega aí? Fechou. Não, mano. Eu tô nem aí pra eles, né, Jonathan? Ah, só chega aí, mano. Opa aí que pega o bagulho, moça? É. Ô, fechou. Oi, ah, Josh. Eu pego. Ele pega aí, mano. Ô, bota no suporte ali, mano. Caraca, tu importa como... Ô, me deu os canudos aí que eu vou jogar tudo ali na... Ó, pega o teu canudo. Obrigado, obrigado. Ô, muito obrigado, tá, moça. Tem outra. Ô, peraí, peraí. JS? Meu JS? Nossa, valeu, irmão. Nossa, sério, irmão. É grande. Três casquinhas. Ô, posso pegar uns ketchup? Pode, pega. Posso pegar? Pega. Ô, peguei uns ketchup, velho. Quê ketchup? Ô, precisa de gente pra trabalhar aí? Preciso trabalhar. Ô, eu preciso do emprego. Três casquinhas vai ser viradas no copo? Pode ser? Ah, pode ser, né? Pode. É, porque senão hoje não vai... É isso aí mesmo. Pode ser, do jeito que tu falou, mano. Eu nem entendi, foi nada. Ela coloca no copo, coloca a casquinha por cima. Como é que a gente vai comer segurando a casquinha, filho? Ô, tio, tá apressado ali. A multa vai vir. Ah, mano, os caras tão tudo brabo, né, mano? Tô nem aí mais pra ninguém. Ih, olha lá pra trás. Azedão, viatura lá. Ô, Jonathan. Ô, peraí que eu só vou largar o... O Paraná L. Ô, assumiu o Biarca. Ui, tu acelera no N. Ô, eles tão lá atrás. Opa, moça, só um minuto. Deixa eu só botar a câmera na cabeça. Ô, moça, toca as casquinhas. Falta um lanche. Ah, o lanche? Não, só um minuto aí. Ô, tá estranha essa casquinha, viado. Olha aí como é que é o bagulho. Tá, tá o seguinte, pega logo e vambora. Não, os homens tão lá atrás. Os homens tão lá atrás. Ô, moça, azedona vai ter que dar fuga da polícia, né? Olha lá eles lá atrás. É só isso, lanche? Ô, posso pegar mais ketchup? Calma, calma, calma. Ô, pode ter que ir aqui dentro mesmo. Ô, muito obrigado. Ui, azedão, mano. Ui, azedão, gente. Duca merda. Ô, o que que a polícia aqui que eu vou dar, né, mano? É porque o gordinho, o gordinho... Vai mais reto, vai mais reto. Pode ir reto. Vai, vira tudo, sai. Não, vira tudo, sai vazado. Só, some, 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 some. O que que esses caras querem embaçar com nós, mano? Ah, mano, você vai ficar sem fora, mano. Dá raiva, né? Ah, mano. O que que querem embaçar com nós, velho? Mas, pior que a mulher, a guarda foi de boa. Ela falou, ah, não pode andar, né? Daí a gente falou, não, é só um drive-thru. Daí o cara que ficou bravo, o policial, o homem que ficou... Sim. Então, acelera. Mas acho que eles estão de boa, mano. Não, acelera. Deus do céu, esses caras vêm embora agora. Eles estavam no drive-thru, já pediram sanduíche, eles vão comer. É, né? Eu digo que eles não vão pedir nada, mano. Eu digo que eles só vieram encher o saco e vão fazer a ronda lá pra cima, né, cara? Mas, cara, que azar, mano. A gente passou, tava um policial lá, mano. Olha o motinho aqui, quase matou um motoqueiro. Eu digo que eles salvaram o vídeo. Tchau, 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 tchau.